Oi gente tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e no vídeo de hoje pessoal eu vou mostrar a manutenção que eu vou fazer aqui no meu jardim vertical de tempos em tempos eu faço isso para até manter o equilíbrio aqui entre as plantas para uma não sufocar a outra e a gente sempre tem que estar olhando também folhas mortas para ver se não tem bicho também para a gente poder cuidar já que tem muitas plantas uma grudadinhas na outra e isso também se ficar muito sufocado se aparecer alguma praga e você não vê rapidamente pode acabar totalmente com seu jardim vertical então aqui pessoal o nosso trabalho vai ser analisar vaso a vaso tirando todas as folhas velhas mortas e verificando como eu disse para vocês se tem alguma praga, algum bicho, alguma lesma e ir retirando e também já verificando se não precisa colocar um pouquinho de terra que com o tempo vai compactando e vai indo embora também então a gente precisa sempre estar de olho talvez também fazer uma adubação no caso hoje eu não vou nem colocar terra e nem fazer adubação vai ser mais mesmo para dar uma verificada para ver se tem pragas e também retirar as folhas velhas e mortas que estão aí no meio então eu vou começar analisando essa parte aqui para vocês verem então aqui pessoal eu já peguei a faca também para ir cortando aí no caso aqui a minha samambaia pompom ela está até que bonita mas ó sempre tem uma folha ou outra que vai caindo aqui aí você pode ir retirando também e se tiver alguma folha mais velha amarelada como essa daqui ó a gente retira para dar mais força para as novas que estão vindo aí às vezes acontece também ó de quebrar a ponteira então essa folha aqui já era entendeu então a gente vai retirando e fazendo essa limpeza vaso a vaso então aqui da samambaia não precisa tirar mais nada ela está bem essa parte aqui dessa peperão minha verde também está tudo ok aí você vai tirando ó folhas mortas também que vai caindo das outras plantinhas e o que eu estou vendo aqui pessoal é que tem mais folhas para me retirar dessa begone aqui tá vendo ó então a gente vai retirando todas as folhas as mais velhinhas e vou cortando e vou analisando entendeu para deixar limpo e se tiver alguma que estiver avançando muito o espaço da outra aí eu também dou uma cortada tá para dar uma balanceada para deixar o jardim vertical também sempre mais bonito e mais arejado também que é muito bom para não dar pragas como eu mencionei para vocês tá então é assim que eu vou fazendo vaso a vaso analisando e retirando o que precisa ser retirado tá vendo alguma folha que estiver feia também aqui ó já tirei tudo já está legal essa aqui do lado só vou tirar as folhas que estão amareladas porque ela está bonita não há necessidade de poda é só retirada das folhas amarelas mesmo que o resto está bem legal aqui também ó tem muita begonha com a folha feia ó está bem feia então eu vou tirando tudo pra poder dar um alívio e deixar só folhas novas folhas que estão feias mal formadas ou quebradas como eu disse pra vocês e aí a gente vai tirando pra dar esse respiro folhinhas secas mortas pra deixar sempre bonito pessoal e é sempre bom a gente tá fazendo isso no nosso jardim todo pra manter a saúde dele como eu já mencionei pra vocês e aqui pessoal por causa do frio a minha pileia aqui ó que é o tapete de rainha deu uma boa queimada viu lá do outro jardim vertical de janela que eu fiz no de sombra fica lá do outro lado do jardim queimou bem viu eu achei até que eu ia perder e aqui você vai analisando vai dar uma chacoalhada pra ver se não tem mais folha feia e aqui tem uma folha feia de samambaia então eu vou cortá-la ela tá feia pra dar mais espaço aí você vai analisando tudo aqui a minha renda portuguesa também tá com uma folha bem velha eu venho aqui também corto e aí você vai podando e analisando tudo pessoal pra ver se tá legal ou não tá então é assim que eu vou fazer e daqui a pouco eu volto mostrando o resultado pra vocês e aqui pessoal eu vou mostrar pra vocês como que a minha orquídea tá bonita que ela gostou muito desse lugarzinho aqui ó mas eu vou tentar colocar ela no arame tá ali na grade de trás tá vendo aqui ó ó o tamanho das flores que deu bem grandona tá vendo tá bem bonitona olha só maravilhosa não é mesmo então eu vou dar uma olhada como é que tá o vaso aqui da planta que ela só tá encaixada que ela tá encaixada nesse vaso aqui tá vendo mas o certo esse vaso é ser só dessa plantinha aqui ó então eu vou ver se eu deixo agora ela livre aqui pra tentar encher esse vaso e vou fazer igual esse outro vaso aqui da orquídea eu tenho uma outra orquídea aqui ó tem até com um botãozinho aqui também ó tá vendo só que o que eu fiz eu amarrei aqui na grade ó então eu vou fazer a mesma coisa pra não atrapalhar o desenvolvimento dessa e outra coisa também pessoal esse cingônio aqui ó o orelha de burro que é o nome popular dele ele cresce demais além dele ter enchido aqui mas é o que eu queria mesmo ele vai soltando muitas ramas e ele já tá ó invadindo vários espaços e ficando com ramas bem compridas tá vendo ó mas aí eu já tô achando que ele já tá tomando muita conta tá vendo aquele tacté aqui em cima também ó então eu vou cortar um pouco dessas ramas essa daqui que tá bonita eu até vou deixar agora essa rama maior aqui que tá descendo ó eu vou cortar se não vai encher muito dessa planta e não é o intuito e aproveitando pessoal já que eu tô fazendo essa manutenção aqui no jardim vertical além da orquídea branca que tá um espetáculo como vocês podem ver com flores bem grandonas bem lindas mesmo olha só que maravilhosa três flores e fora a outra que também tá com um botão que logo logo vai abrir mas ainda vai demorar um pouquinho mas o que outras orquídeas estão floridas são as sapatinhas tá vendo ó então tem três sapatinhos nesse vaso aqui olha que bonitos que eles estão o vegetal já tomou conta do vaso como vocês podem ver e já como eu tinha bastante mudas como eu já mencionei em outros vídeos eu acabei fazendo um segundo vaso aqui que também já tomou conta já encheu o vaso preto e também acabou me presenteando com três flores tá vendo então estão bem bonitos se adaptaram bem aqui e eu tenho esses três pontos aqui ó com orquídeas quatro aliás né que eu tenho mais uma falenopes que tá em botão ali em cima como eu já mostrei pra vocês e fora o outro sapatinho que é esse daqui que é o Maldai Red mas que no momento ele não tá com flor porque ele já deu duas flores e somente está com essa haste aqui com uma cápsula de semente como vocês podem ver aqui ó mas está indo super bem também o vegetal dele tá bem lindo e eu não vejo a hora dele encher esse vaso pra mim poder fazer uma muda pra minha mãe também mas estou muito feliz que as orquídeas gostaram bem desse ambiente e foi bem assertivo bem legal voltando aqui pessoal então eu já fiz aqui a manutenção de limpeza de poda no jardim vertical e aí ficou mais limpinho tinha muita folha que já tava muito feia velha e atrapalhando e como eu disse pra vocês algumas plantas também crescendo demais e eu acabei cortando então eu vou mostrar pra vocês o tanto de coisa que acabou saindo voltando aqui pessoal então deu esse monte de folhas velhas que eu acabei retirando e ainda algumas mudas de cingônio que já estavam muito grandes e estavam também já tomando conta aqui do jardim vertical por isso que eu decidi fazer essa poda então pessoal esse foi o resultado da nossa poda e manutenção aqui do jardim vertical como vocês podem ver ficou bem mais limpo mais arejado e assim eu pude ver também se tinha alguma praga alguma coisa mas só foram as folhas mortas mesmo não identifiquei nenhuma praga e aí eu fiquei feliz também por conta disso ainda bem aí depois eu vou só arrumar um ganchinho pra colocar a orquídea branca no gradil e liberar o vaso ali pra planta tomar conta mas o restante tá tudo certinho e conforme o tempo for passando eu vou mostrando sempre pra vocês e fazendo uma atualização aqui do jardim vertical já que muitos inscritos né ficam esperando pra mim fazer esse vídeo aqui da atualização e fora também que muitas pessoas se inspiraram pra fazer o jardim vertical aí na sua casa usando como exemplo meu então eu fico muito feliz por ter incentivado muitas pessoas a fazerem também mas então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram dê um joinha comentem e se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau tchau tchau